Panorama Esportivo PE Valorizando os esportes da nossa terra Oferecimento Para a bola, Carlinhos Gravata fez a batida A bola para fora O chute Pelo Bob, entrava uma batalha tremenda Lá vem o passe feito Jornal Dênis com ela, camisa 20 Vai passando, fez o toque para o John A batida O Carlinhos Gravata já sai jogando Passe feito, vem o time da Majora Esportes A batida Inverteu a jogada para a esquerda Para o chute A defesa do João Neto Agora sim, autorizado, vai para a cobrança Passe feito, a batida A defesa do Sergime na sequência O Biel chega passando o perigo Setor esquerdo, o Biel fez o passe A chegada ali, a bola foi para fora O Panha O Marivanho passando, ou melhor, o Bob passando E o Lambão interceptou na hora H Livrou o que poderia ser o primeiro Olha lá A chegada, a batida Para fora Jurica Com ela É contra-ataque A batida Certinho Frente a frente com o paredão João Neto Olha a pancada A batida João Neto defende Lateral Lateral Bibita Pega a pelota Jurica vai para o chão A arbitragem não dá nada Vem a batida João Neto O chute ali do Barbosa João Neto Para nos pés ali do Marivanho Marivanho Leva para cima Faz a batida Rodolfo autorizado Correu para a bola Na perna esquerda Batida Jurica Jurica em velocidade A batida Olha lá no pé de ferro Olha Biel Vem com a bola Faz a batida João Neto Fez o passe aqui para Juan Juan faz o lançamento na frente Bola entregada para Lambão Na direita Faz a batida Ela sobra Penalti Correu para a bola Se preparou Gesticulou Foi para a batida Para o gol Gol Explode torcedor do Litoral Norte A batida do João na cobrança do penal A bola com o João João Vagira fez a batida Essa transmissão A bola para o time da Major Esportes A chegada ali do Jurica Passando você se ligando Aqui panorama esportivo E você que é mais importante Vem Major Vem contra-ataque Marivanho faz o passe Volta a bola batida Gool Explode torcedor da Major Esportes Marivanho Marivanho bateu consciente Bateu consciente na saída do goleiro Ela foi morrer dentro da moldura Tio, teu joinha Vamos juntos A bola voltou a rolar A bola já está rolando para o segundo tempo Atenção galera Batida Gol Vai Major Vai Batum Uma batida frinética para o gol Depois da bobeira na saída de bola Autorizado Foi para a bola Defesa de João Neto Rodolfo vai para a bola Atenção Torcedor A batida Para fora E João Neto Mais uma vez O paredão Do time do Litoral Norte Bola tocada ali Vem chegando Tira a jurica Para Barbosa mais uma vez Lado esquerdo para Lambão Lambão Encosta mais uma vez Outra vez ali Trabalhando o time do Litoral Batida do Rodolfo O chute O chute Para o gol Gol Avante Litoral Norte Ele Lambão Bateu o rasteiro Ali Na saída do goleiro Que nada pode fazer Deixando tudo igual Penalidade A primeira cobrança Da sequência Bob vai na bola Atenção Torcedor No gol Serginho Vai para a bola Bob A batida Serginho O paredão Cresceu Na cobrança Dos pênaltis Bob Bateu Uma pancada Agora Lambão Lambão na cobrança João Neto No gol E você Na emoção Márcio É a primeira cobrança Da sequência Para o time do Litoral Norte Lambão Camisa 11 Vai na bola No gol João Neto Correu para a bola Lambão Vai na batida Para o gol Jurica Camisa 90 No gol Serginho Já fez a primeira defesa Vai para a bola Ali o Jurica Atenção galera Penalidade Segunda cobrança Da sequência Vai para a bola Jurica Defende Serginho Traga um Oscar Para esse mito Serginho O paredão Pegou De novo Rodolfo Na execução Da cobrança Márcio É o capitão Do time Rodolfo De perna esquerda Pode ser agora Mais um gol Atenção galera Rodolfo Vai para a bola Correu Fez a batida Para o gol Rodolfo É o nome da fera Terceira cobrança Da Major Esportes Grava Está Marivanho Marivanho Vai para a bola Atenção galera Camisa 2 Autorizado Marivanho Para a bola Para o gol Gol Marivanho É o nome da fera Michel Colocando a Major Esportes Ainda na parada Atenção Torcedor Camisa 7 Biel Vai para a bola Ele vai para a bola É o Biel Ali o João Neto Fica de braços Bem abertos Autorizado Biel Correu para a bola Batida Define João Neto A parede Humana Chamada João Neto Pegou A penalidade Do Biel Coloca Mais do que nunca Major Esportes Na partida Na decisão Batom Pode deixar Tudo igual Atenção 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 Torcedor Ali Batom Na experiência No gol Sergiu Correu para a bola Batom Passos lentos A batida Para o gol Batom Batom Na qualidade Colocou no fundo Do gol Tudo igual 2 a 2 É o placar Márcio Souza Mas o Litoral Norte Tem essa cobrança Que pode ser Decisiva Nos pés Ali Do Denis Denis vai para a bola Camisa 20 Atenção galera Atenção galera Corre para a bola Denis No gol João Neto A batida Na trave Isolou Perde o pênalti Denis Ele tirou Tanto do goleiro Que a bola Caprichosamente Foi na trave 2 a 2 É o placar Da decisão Quase mil Dispositivos Conectados Na live Compartilha Tudo em aberto Bibita Na execução Da cobrança Em favor da Major Bibita Camisa 88 Vai para a bola Em passe Do time da Major Esportes Ele mesmo Bibita Atenção Torcedor Gravataense Atenção Torcedor Litorâneo Bibita Lá vai para a bola Fez a batida Serginho Que defesaça do Serginho Pancada do Bibita Linda Mais linda defesa do Serginho Terceiro pênalti que ele pega Márcio Souza Agora Chegou a hora Se o Litoral fizer Conquista o título João na cobrança João Neto Precisa pegar A emoção É com você Eu ouvia Quando ele dizia A última é minha Ele dizia ali No banco de reservas Que a última cobrança Era dele Ele mesmo Vai para a bola É João João Camisa 9 Atenção Torcedor Pode ser a chance Do título Pode ser a chance João para a cobrança No gol João Neto Correu para a bola Para o gol Gol Explode Torcedor do Litoral Norte É campeão da Liga Pernambucana Nos pés do impecável Imperdoável Matador O pistoleiro João Botou para o Barbante Na última cobrança O time do Litoral Norte Conquista o título Da Liga Pernambucana De Futsal É emoção É vibração É emoção Do torcedor Da cidade de Paulista Parabéns As duas equipes Mas apenas um Poderia ser o campeão Da cidade de Paulista Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.